O título foi recebido durante a quinta edição Portos Mais Brasil, realizada no dia 7 de agosto em Brasília. A honraria é considerada a mais importante entre os portos públicos e homenageia as empresas com excelentes práticas de gestão portuária. Pela quinta vez consecutiva, o Porto de Paranaguá, os portos do Paraná, foi eleito o porto mais eficiente do Brasil. Então, para nós é um grande orgulho, é uma homenagem aqui que nós fazemos a todos os colaboradores, através do nosso presidente Luiz Fernando, secretário de infraestrutura Sandro Alex, e todos os colaboradores que têm nos ajudado a transformar o Porto de Paranaguá no porto mais eficiente do país, ajudando o desenvolvimento econômico do Estado, esse crescimento do nosso Estado, que segundo o Banco Central, foi o maior crescimento do Brasil, da atividade econômica, e o Porto de Paranaguá, indo bem, ajuda o nosso Estado e o Brasil ir bem. Na cerimônia, foram apresentadas as notas. Os portos de Paranaguá e Antonina tiraram 100 pontos no índice de gestão das autoridades portuárias, a nota máxima. Nesse indicador, são analisadas 15 métricas, eficiência operacional, estrutura organizacional, índices financeiros, manutenção dos acessos aquaviários, regularidade tributária e trabalhista, transparência administrativa, entre outros. A Portos do Paraná também foi vencedora no ranking do índice de gestão das autoridades portuárias e recebeu o troféu itinerante.